Minha, a senhora não sabe o que aconteceu, eu tô passando mal, olha aqui o meu dedo cortou, vai lá no hospital, vai pegar uns 10 pontos aí, olha pra isso ó, saindo sangue mãe, olha pra isso, olha, tá saindo das tripas já, ai mãe pelo amor de Deus, liga aí pra ambulância, eu vou ter que ir pra ela, ambulância, ela tá ali na praça, chega aqui na porta, eu tava fazendo comida ó gente, ó gente, olha pra isso, o corte, sinceramente esse corte aqui no máximo aí 42 pontos, pelo amor de Deus, abriu a barriga toda, a barriga foi bunda, foi costa, abriu tudo, mãe olha pra esse corte mãe, olha pra isso gente, isso aqui ó, 42 pontos por dentro, deve pegar uns 18 por fora, ai eu tô passando mal, eu tô quase desmaiando, desmaia, cai lá no chão? Não, no chão não, tira aqui os livros pra desmaiar, não, desmaia lá e vem ali, ai mãe faz alguma coisa, liga aí pra galça, acabou, cerou, liga pra galça, pelo amor de Deus, galça, chega ligeiro, Tô falando sério mãe, não tá vendo como eu tô ficando aí branca, pálida, desmaiando? Tô, tô vendo, desmaiou, já vai lá pra cá, e Kiara? Vixe, meu coração, ai, Kiara tá lá dentro, Kiara passou mal, Kiara desmaiou quando viu isso, ô meu Deus. Kiara não tá descarada, mentirosa, que vergonha. Ô gente, é sério, olha, eu tô passando mal, tô muito ruim, olha pra isso aqui gente, acabei de cortar meu dedo, ó, olha, porque se eu fizer qualquer movimentozinho que eu fizer aqui agora, vai sair sangue pra dedéu, isso aqui, pelos meus cálculos, 42 pontos vai pegar, eu tô com medo de ir pro hospital. Liza lá do hospital, que é a, como é? A enfermeira? Não, a ambulância vai me buscar. Eu, mas eu não aguento, ai, eu tô, ai, eu vou desmaiar. Então, por mim você desmaia, você dorme aí no sofá. Gente, eu não dava pra ser enfermeira não, é sério, eu tô passando mal por causa disso. Olha aqui gente, olha o tanto de sangue, ó, olha pra isso, o tanto de sangue. No mínimo, no mínimo, meio litro. Ai, é que a senhora não viu os vídeos, olha, olha, eu cortei lá, eu vim agora aqui pra dedo. Deu de presepeira, Adriana. Pera aí que eu vou contar um pouco. Deu de presepeira. Ô gente, deixa eu falar pra vocês, eu cortei lá na cozinha, depois que eu lavei que eu vim mostrar pra minha mãe. Eu botei assim, ó, o dedo assim, pendurado, ai, encheu um balde de 3 litros de sangue. Ai, eu não tô aguentando, eu acho que... Vai mentir assim na cara da porra. Senta ali no jardim, que a pessoa lhe leva pro hospital. Ô gente, é sério, 3 litros de sangue rapidinho aqui desse corte aqui. É por isso que eu tô, ó, ó meu coração, parece que tá até parando. Já saiu já por a boca. Bota aqui a mão aqui, bota aqui a mão. Ele já tá na boca, vomita. Bote a mão aqui no meu, bote aqui que tá parando o meu coração. Meu coração. Meu coração. Quem fala coração é os portugueses. Meu coração. É o coração. Ô gente... Ai, ai. Essa Adriana é presepeira. Ô gente, como eu falei pra vocês na live, né? Eu tinha quase 800 peças de roupa amanhã pra lavar. Como é que eu vou lavar roupa com esse dedo assim, desse jeito? Porque não é máquina que eu tenho, é tanquinho. Então, tanquinho, você tem que lavar e tirar. Olha pra isso, começou a sangrar de novo, ó. Tô passando mal. E ele tem essa roupa que tu vai lavar? A nossa roupa, só olhem só, seu tem quase 400. O que foi? Ai, Jesus, com essa mentira. Ô Jesus. Ai, gente, ai. Seu pai tá lá olhando suas mentiras, ele não gosta. Olha. Tá batendo muito sangue mesmo, viu? Olha. Ai, eu tô passando mal. Olha o porco, seu pai, menina. Tira isso aqui, que se eu desmaiar, eu não vou cair em cima desse livro. Cai lá no chão? Não, no chão não. Eu não vou cair tanto desse livro, que eu vou me machucar. Então, cai lá na sua cama. Cai lá em sua cama. Ô gente, é sério. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Se vocês morassem perto, não dá pra vocês ligarem pra ambulância pra mim. Porque mãe tá levando o caso na brincadeira. Eu tô quase morrendo. Tá. Então, morreu com preguiça. Ai, Jesus. Oxe, e se eu morrer aqui perto da senhora? Eu chamo a ambulância, a ambulância vem, ele leva lá pro cemitério. Sim, e a senhora não vai ficar triste, não? Não. Lá cai um buraco, joga você lá no buraco. Ah, foi Maria. E volta? É. E a senhora vai morar sozinha aqui? Mais Deus. E eu? Eu não sei se você tá no céu, não sei se você tá no cemitério. Ai, ó gente, eu tô passando mal, gente, é mesmo. Ó, tá aumentando o fluxo de sangue. Ela tá passando mal, gente, sabe o quê? Olha o tanto de sangue desse papel. Mandei buscar 20, deixa eu ver, foi 15, 15 pães na padaria da menina, ela mandou, ela botou lá dentro, comeu tudinho. Aí passou mal. Não trouxe nem uma bolacha pra mim. Oi. Ô gente, eu vou desligar aqui o vídeo. Era só pra vocês verem que eu tô passando mal. Eu vou ligar pra minha irmã, pra ela trazer o carro pra me levar, que eu tenho certeza que vai pegar muitos pontos. Eu já tô até imaginando, meu Deus, a agulha do hospital aqui de casa, é quase, do hospital aqui de Itaju, é quase um metro a agulha que eles costuram. Tomara que o hospital tenha havendo isso. Ô gente, a agulha é quase um metro a agulha que o hospital costura, é sério. E só o comprimido que eles dão pra gente beber lá, o comprimido, é do tamanho de um palmo. Nunca vi uma coisa daquela. A banana d'água. Ô gente, se você estivesse aqui, ia pedir pra vocês, pelo menos alguém cuidar de mim, porque mãe só fica rindo. E ela sabe que eu tô passando mal, ela sabe o tanto de sangue, olha pra isso, mãe. Senta ali no banto do jardim. Olha aqui pro meu dedo. Vai sair as tripas. Olha o tanto de sangue. Ai, meu Deus do céu. Gente, já perdi três litros de sangue, agora parece que já tá descendo quatro, mais dois. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu dedo, meu Jesus Cristo. Ai, gente, é ruim demais, ó. Ai, ai. Pessoal, eu cortei esse dedo numa lâmina da máquina de Tatiana, que tá aqui em casa, eu tô usando. O que Tatiana não escuta é isso. Eu cortei o dedo, ai meu Deus do céu. Eu tava fazendo a laminação, né, a lâmina de uns três quilos de batata. Pra mim, mas mãe, comer amanhã. Porque a gente... Para de rir. Ai, meu Deus. Pois é. Ai, fui e cortei meu precioso dedinho. Agora já não sei o que eu faço, gente. Mãe, toma de sangue. Gente, eu nem tomei banho ainda, pelo amor de Jesus Cristo. Ah, não, mãe, vai ter que me dar banho hoje. Eu, hein? Ah, não. Vai com o rio tomar banho. Não, a senhora tem que... Como é que eu vou empregar minhas costas? Lá no rio, parece que a gente só voar com a outra mão. Meu corpo. Então pergulho. Não, não. Ô gente, olha... Eu tô passando muito mal, vou ter que ir pro hospital, viu? Beijinho grande pra vocês. Manda um beijo, seus seguidores. Eu não, quem sabe que eu tô rindo porque você é safada, mentirosa. Entendeu? Mentirosa. Fica, levou um espinhozinho no dedo desse tamanhinho. Não sujou nem uma gotinha de sangue. Vem com esses espalhinhos. Espinhozinho não, mãe. Foi o... A lâmina da máquina. Olha, gente. Um tanto de sangue desse, ela disse que foi um espinhozinho. Olha pra isso. Olha. Da máquina de Tatiana que eu tava fazendo uns temperos. Ai, Jesus. E foi tempero dentro de máquina, é? É, na máquina dos temperos. Ô gente, beijinho grande. Fica com Deus. Eu vou continuar aqui porque eu voltei. Eu tô desmaiando. É sério, eu tô desmaiando. Tô sufocada, tô desmaiando, viu? Eu vou desmaiar. Beijo, eu vou desmaiar. Vamos que vamos, meu povo. Olha, ele mesmo é doente. Eu vou continuar se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales, viu? Beijo grande.